Olá, saúde e superação! Eu sou Regina Ribeiro, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre transtornos alimentares. A maioria dos transtornos alimentares surgem no período da adolescência. Por que na adolescência? A adolescência por si só já é um período bastante complexo, onde há muitos conflitos, tanto internos quanto externos. Então, é na adolescência que há uma mudança corporal significativa, mudanças emocionais, mudanças hormonais. Além disso, é um período onde o adolescente precisa elaborar muitos tipos de luto. Luto pelo corpo de criança que ele não tem mais, luto pela forma como os pais me tratam, luto pelas mudanças sociais que estão ocorrendo. Além de todas essas mudanças corporais e conflitos que o adolescente vivencia, nós temos também uma mídia que bombardeia a todo instante com uma perfeição corporal quase inatingida. Vemos em jornais, vemos na internet, nas novelas, nos programas. E por conta do adolescente estar nessa fase de bastante conflito e estar vulnerável a isso, ele capta todas essas informações de forma negativa. Os principais transtornos de alimentação são a anorexia e a bulimia. A anorexia é caracterizada por uma significativa perda de peso por conta de restrição de alimentos. Fazendo uso de jejuns intermitentes sem nenhum tipo de acompanhamento. E por mais que a gente fale que a pessoa está magra, ela não vai aceitar, não vai acreditar, porque há também uma forte negação característica desse transtorno. Já a bulimia, ao contrário da anorexia, a pessoa se alimenta. Porém, ela se alimenta de forma incorreta e de forma exagerada. Após esse primeiro momento, ocorre um arrependimento. E a pessoa utiliza-se de meios inadequados para evitar o ganho de peso. Recentemente, vem aparecendo casos de pessoas que dão uma importância exagerada à sua dieta. Por exemplo, examinam todos os ingredientes de qualquer tipo de alimento que vai ingerindo. Normalmente, não comem comidas feitas por outras pessoas. Calorias, vitaminas e nutrientes tornam-se o ponto focal de sua vida. Então, são pessoas que passam a ocupar o pensamento somente com a dieta. É importante você analisar como é que está a sua preocupação com a dieta. É uma preocupação saudável ou é uma preocupação exagerada, tão possível? Então, fica aqui o alerta aos pais. Vamos observar mais os nossos adolescentes. Conversar sobre esses assuntos. Como é que está a alimentação. Como é que está a relação deles com a comida. O momento de se alimentar é para ser um momento prazeroso. E de nutrição para o nosso organismo. Não é para ser um martírio. Muito obrigada por assistir esse vídeo. de se inscrever no nosso canal, dar o like e aguardar os próximos vídeos. Ah, podem dar sugestões de temas também.